Como ela é linda. Oh, tão pequenininha. Olhando assim parece pequena, né? Mas não deve ser nada fácil na hora de nascer. Ainda bem que eu não sou mulher. Eu posso carregar um instante? Claro. Deus te abençoe, Maacla. Que você seja muito, muito feliz. Eu lembro quando Shibali nasceu. Eles são uns pedacinhos de gente, mas quanto amor são capazes de despertar. Quando eu vi o Bezalel pela primeira vez, eu mal podia acreditar que ele estava ali, nos meus braços. Isso já vale toda a dor, Simone. Não, eu não duvido, mas mesmo assim eu fico muito contente que não seja eu a ter que colocar um filho nesse mundo. Com isso, estou de acordo. Não quer pegar a Maacla um pouco? Eu... não, não. Imagina, do jeito que eu sou atrapalhado e tenho medo de deixá-la cair. Eu sou bom com papiros, fórmulas. Imagina. Obrigado. Como vai fazer quando for pai, Simuti? Disso você não vai poder escapar. É, eu acho que o meu filho é que vai querer escapar de um pai como eu. Eu tenho certeza que será um excelente pai, Simuti. Ah, eu não sei não, Leila. Eu nunca vi um papiro que ensinasse como cuidar de um filho. Eu não faço nem ideia de como seja. Bom, no meu caso, é só seguir o exemplo do meu pai. Nem isso eu tive, Xibari. Nem isso eu tive. O mestre que cuidou de mim como filho, mas é diferente, eu já era um homem formado. Não se preocupe, Simuti. A gente só aprende quando essa coisinha linda nasce. Errando ou acertando. Basta ter amor no coração e você saberá exatamente o que fazer. E isso você tem de sobra, meu amigo. Pode ser, mas eu acho que ainda tá faltando a esposa. Mas e aí? Zelofiade, cadê o feliz papai? Está trabalhando. Bom, acho melhor irmos também. Sim, sim, vamos. Parabéns, Abigail. Parabéns, é uma menina tão linda quanto a mãe. Aliás, a beleza é de família. Ah, muito obrigada, Garrige. Nos vemos mais tarde. Shalom, Shibari. Shalom. Shalom, Shibari. Shalom. 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 Shalom, Seumuti. Que amor, hein, minha irmã? Do jeito que Garride te olha, não vão conseguir manter esse segredo por muito tempo. Está tão na cara assim? Está na cara, no coração. Eu não tinha me dado conta que estão tão apaixonados. Não... Foda-me a casizar, não, Foda-me visitar tudo o próximo a galera! Ah!